Eu estava no Facebook e a minha sobrinha postou um monte de corintiano de roupa cor-de-rosa. Era justamente o que eu estava precisando, porque eu estava há três meses tentando marcar, porque eu já sentia o caroço, não conseguia. Eu acho que foi a coisa mais importante, foi o diagnóstico rápido, preciso, e já estar direcionado para o hospital, já para o tratamento. O acolhimento foi uma diferença, você se sentir assim, querida, tratada, você tem certeza que aquela pessoa vai cuidar de você bem. E a mamografia dói, não dói, dói é você saber que tem uma doença e não tem mais jeito. Eu acho que toda mulher não deve ter medo de descobrir a doença, ela deve ter coragem de enfrentar a doença. A mensagem para essas pessoas, muito obrigada, eu devo a minha vida a vocês. Porque se eu não tivesse descoberto tão rápido, não teria cura.